20 rádios do interior de São Paulo, incluindo a Educadora e a Estéreo Som de Limeira, participaram do encontro, realizado na manhã desta quarta-feira, no Palácio dos Bandeirantes. O governador de São Paulo, João Dória, chegou ao horário marcado, às 11h30, acompanhado dos secretários estaduais, João Otaviano, Logística e Transportes, José Henrique Guerman, Saúde, Marco Vignoli, Desenvolvimento Regional e Kleber Mata, responsável pela comunicação do governo. De São Carlos para Limeira, Rádio Educadora e Estéreo Som, com Nani Camargo, que está acompanhando do Bruno Bortolã. Governador, a minha pergunta é voltada à segurança pública, se o senhor tem algo a anunciar para a Polícia Civil de Limeira e região. E já aproveitando o gancho investimento, o senhor acabou de chegar da Suíça, de Davos, então eu lhe pergunto se há algum investimento que o senhor possa fazer para Limeira e região, principalmente nessa área econômica, nessa área de geração de empregos, que é uma grande demanda no Brasil todo. Entregamos 11 novas viaturas, já equipadas e robustas. Aqui eu mandei proibir, não é de comprar, não tenho nada contra carro pequeno, carro barato, etc, mas o governo do estado não vai comprar mais carro barato, carro pequeno para a polícia, nem civil, nem militar, nem corpo de bombeiro, nem defesa civil. Dória disse ainda que vai equipar as forças policiais no estado e brincou que não aceitará sirenes da Santa Efigênia. Aqui vão usar veículos robustos, com giroflex do melhor, e se não tiver melhor vai comprar do exterior também. Sirenes também, aqui era tudo Santa Efigênia, compra lá o menor preço, põe no veículo, o que é isso? Isso aqui é São Paulo, gente, isso aqui não é, pensando o quê? Tem o melhor, é verdade, eu falo isso na reunião de conselhos de segurança, não me vem com o negócio de precinho pequeno, busquem a melhor qualidade pelo menor preço, mas não vem com o negócio do menor preço para ser o padrão de São Paulo. São Paulo é uma nação, dentro da nação nós temos que ter uma visão, pensar grande, como alguém comentou aqui. Na região de Limeira, ele citou o Piracicaba e as negociações que chamou da maior concessão privada de rodovias do país, com investimentos da ordem de 15 bilhões de reais. O governador João Dória também não perdeu a oportunidade de cutucar ministros do governo Bolsonaro. Fazer uma missão aqui a todos os que representam o rádio na TV São Paulo, sejam diretores, sejam jornalistas, o meu refúgio, a manifestação feita pelo atual ministro da Educação, pelas suas redes sociais, e tivemos o governo do Estado de São Paulo, ter aberto o financiamento da Desenvolve de São Paulo, para diferenciar as rádios e as televisões do nosso Estado, um programa de modernização de equipamentos, dizendo que, por isso, nós estamos querendo fazer aliciamento de livros de comunicação. É mais uma bobagem, desculpe dizer, do ministro da Educação, que tem muitas que ele propaga, quase que dia a dia, o que ele menos faz a comunidade de educação, o que mais faz é propagar bobagens e inverdades como essa. Nenhum sentido, evidentemente, através da Desenvolve de São Paulo, procurar fazer aliciamento de emissores de rádio, emissores de televisão, ou qualquer lei de comunicação. Nós não precisamos fazer isso, e não vamos fazer isso. Fizemos. Tentamos o negócio da mídia com a mesma seriedade que tratamos com os demais setores da economia brasileira. Um respeito, um consideração.